O Rancho da Matilda É Turo Paulo Bravo Uma vez o Turo Paulo Bravo Andava sozinho, meio cansado Mas um dia o cabrito João encontrou E sem demora a lutar começou Eles pelejaram aqui e a colar Mas logo a amizade começou a brotar Agora o Turo Paulo e o Cabrito João São mais que amigos, são como irmãos E lá na fazenda, os dois a brincar Saltam e correm, sem nunca parar Na alegria e no dia de sol O Turo e o Cabrito juntos no farol Era uma vez o Turo Paulo Bravo Andava sozinho, meio cansado Mas um dia o Cabrito João encontrou E sem demora a lutar começou Eles pelejaram aqui e a colar Mas logo a amizade começou a brotar Agora o Turo Paulo e o Cabrito João São mais que amigos, são como irmãos E lá na fazenda, os dois a brincar Saltam e correm, sem nunca parar Na alegria e no dia de sol O Turo e o Cabrito juntos no farol Juntos no farol O Turo Paulo Bravo Era uma vez o Turo Paulo Bravo Andava sozinho, meio cansado Mas um dia o Cabrito João encontrou E sem demora a lutar começou Eles pelejaram aqui e a colar Mas logo a amizade começou a brotar Agora o Turo Paulo e o Cabrito João São mais que amigos, são como irmãos Eles pelejaram aqui e a colar Mas logo a amizade começou a brotar Agora o Turo Paulo e o Cabrito João São mais que amigos, são como irmãos São mais que amigos, são como irmãos Utos no farol Juntos no farol E aí E aí E aí Tchau.